Panorama Notícias ao vivo aqui do supermercado São João de Panorama Hoje tem a segunda campeã com promoção com a bolacha wafer Ô Fubeca, é o dia todo essa bolacha, esse biscoito vai estar em promoção, né? Bom dia a todos, isso mesmo Hoje a promoção do dia 3, segunda campeã, é o biscoito tamaraty wafer Vários sabores aí, ó, pra galera tá vindo aproveitar Preço baixíssimo Ô Fubeca, tava sendo vendido a quanto isso aqui? Tava em torno de R$1,69, R$1,79 E agora? R$0,99 R$0,99, só hoje aqui no São João Supermercado, né? Só hoje no supermercado São João, sim Isso vale só pra Panorama ou pros outros? As três lojas estão participando da segunda campeã E as três lojas temos esses produtos na promoção Legal, então bolacha wafer na promoção é aqui no São João Supermercado É só hoje, Panorama Notícias ao vivo, fica por aqui, tchau, tchau